Amo você Nem me conhecer Só pra te ver Já andei várias léguas de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Eu vim querer Me tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão E eu preciso só achar em você Saiba que quando eu te vejo O povo do desejo Quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede Ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim O seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim O seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você Já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala Fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei várias léguas de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Fazendo tudo pra não te perder Eu vim querer Me tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão E eu preciso só achar em você Saiba que quando eu te vejo O povo do desejo Quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede Ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim O seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim O seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Isso é Matheus Ribeiro E foi de uma gabeira, menino E foi de uma gabeira, menino